O que que a gente vai fazer, jantar ou ser feia, já? Você já tomou banho? Eu já. Ó, agora é sete horas agora. Hã? Agora é sete horas. Então, vamos ver o que que dá aí, pai. Vamos almoçar. Vem pra cá. Ah, meu Deus do céu, minhas duas lindas. Melhor um pouco, né? Olha o que que é esse que eu tenho que fazer. Eu cheguei faz um tempinho, você nem viu. Melhorou, pô. Melhorou. Desculpa, eu te conheço. Você não jantou, hein? Então, vamos jantar. Vamos. Vamos. Vamos, todo mundo. O Caio vai jantar. Não, eu tô. Você também vai, né? Muito bem. Ah, é? Vou falar com ela. Tá, então, tá bom. Beleza. Tá, pra mim tá tranquilo. Tá, não, beleza. Oi. Oi. Se quiser esquentar a comida, então vamos jantar. Vai, vamos. Ai, gente. Clonaram o celular da minha mãe. Estão pedindo pix. Cabe, nós quatro aqui, ó. Cabe. Isso aqui, filha da filha, né? Vai pra lá. Ai, que fofura, né? Vovô. Vão sete horas, rapaz. Vovô. Mas ela esquentou. Ah, esquentou um pinguim de comida. Vovô. Ó. Fala, não faz. Por favor. Vovô. Eu não posso comer peixe. E, 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 ó. E tem carne. Tem carne, hein? Carne e jogar tudo no lixo. Ó, a carne. Tem carne aí? Ó. A minha mãe já fez a janta. Mas eu vou acompanhar você. Eu vou acompanhar. Vamos lá o prato do vô. O arroz, eu esquentei só um pouco. E tem muito lá. Aquela panela tá quase cheia. Então, a panela aí tá até cheia dela. Não, eu vou te acompanhar. Pode comer, tá? É só você e a vó, só. Tá bom? Eu te acompanho. Qual que é o garfo do vô e da vó? Aqui é um. Qual que é o seu garfo, vô? Ana, pega os pegadores de arroz aqui, ó. Tem muita coisa. Obrigado, linda. Ei, gente. Então, vô e feijão. Fez, dois. Fala qual que é o garfo aqui. Fez, vô? Eu gosto daquele que é lisinho aqui. Esse aqui? Ah, já achei. E o seu, gosta de qual? Pegar os remédinhos do vô aqui. Da vó. Cadê as tampinhas? Ah, é verdade. É com a galera de 60 anos. Cadê as tampinhas de remédio? A roxinha e a... Nossa, eu tinha que ir pra algum lugar. Vermelhinha. Achou? Eu tinha deixado aqui em cima, ó. E eu e o Marcelo arrumamos aqui. Então a gente só põe a outra. Agora nos resta, sabe? É, qualquer coisa pega a outra. Por quê? Ó, tem uma vermelha, tem ali, ó. Essa é do copo da água da vó. Mas no copo da água, já tem no copo da água. Ela é no copo de casa. Ah, tá. Então essa é do vô mesmo. Isso. Será que a da vó não tá aqui, então? Vocês lavou? Acho que por isso, né? Eu não sei o que ele fez. Mas eu vou arrumar outro. A vó agora vai ser branca. Ó. A hora da vó vai ser branca. Não, eu vou achar aqui. É o Marcelo guardou, vó. Não tem problema, mas você é do vô? Vou pegar o da vó. É o do vô. Gente. Hoje é terça-noite. Ô, vó. Peixinho ficou gostoso? Ficou, vó? Peixinho? Ficou. É? Estou escondido aqui porque eu não consigo pegar. Achou. Ovô, o peixinho tá gostoso? Tá bom. É mesmo? Experimenta um pedacinho. Me dá alergia. Me dá alergia. Eu não posso. Pode comer à vontade, tá bom? Pode comer à vontade. Eles gostam que a gente janta com eles, cara. Que a gente esteja perto. Na verdade, que essa idade, cara, eles gostam da família. Eles querem aconchego, querem se sentir seguros. Sabe? Essa é a verdade. São idosos. Se tornam crianças. Têm os seus medos. Sabe? Suas preocupações. E o importante é a gente cuidar. Principalmente a gente que é da família. Nunca desamparar seu vô, sua avó, seu pai, sua mãe. Nunca desamparar eles. Eles são... Tchau, linda. Tchau. Fica com Deus. Eles são a nossa base. A nossa ancestralidade. A nossa representação. São eles, ó. Eles que representam nós, né? As nossas gerações. Se você não honrar e não ajudar esses veinhos, você tá enrolado. Tem que ajudar sempre. Bom, eu vou deixar eles almoçar aqui tranquilinho. Deixa eu ver se não tá aqui debaixo. Não tem nada aqui. Vou apagar esse som aqui. Tchau, Ná. Tchau. Nossa, xixi. Vou baixar esse som aqui. Tchau. Tchau. E é isso. Aos poucos tudo vai dando certo, vai melhorando. Logo, logo, pessoal. Eu conversei com a Ana. Hoje, a Ana é a fisioterapeuta do vovô e da vovó. E eu falei que a gente vai estar numa casa que tem uma piscininha. Que dá pra fazer uma hidroginástica. E a Ana falou que hidroginástica pro vô e pra vó. É, assim, uma das melhores coisas que pode ter. Pra eles que são idosos. É hidroginástica. Então, provavelmente, daqui 15 dias, a gente vai estar podendo fazer com o vovô e com a vó hidroginástica. Aí a gente separa um horário antes do banho. Aí eles fazem a hidroginástica. Depois tomam um banho. Você troca. Tá tudo certo. Olha que bacana, gente. Essa casa que a gente arrumou também tem forno a lenha. Fogão a lenha. Então vai ser bem legal. Os pães da vovó Elza, que todo mundo pediu por muitos anos no forno a lenha, a gente vai conseguir fazer. Vai ser bem legal também. Eu percebo que cada vez mais, Deus que providencia os momentos. Deus que providencia as situações. Deus que providencia as próximas oportunidades. É Deus quem providencia o próximo anjo que vai vir e abençoar a nossa família. Que vai ajudar a nossa família. É uma banana. Uma banana, vó? É. Aqui. Ó. É tudo bem providenciado, bem agendado. Sabe aquela história, aqueles contos de fadas? Peraí, isso daqui tá verde. Tem uma madurinha ali. Eu tenho que olhar aqui. Então, tem mais essas daqui, ó. São essas as que tem, ó. Não tem mais nenhuma? Não. Ué, então, os abençoados. Tem essas seis aí, ó. Ah, tá bem amarelinha, viu, ó. Tá verde. Tá verde? Ah, então, quer mexerica? Quer alguma coisa? Não. Quer uma maçã? E uma banana pra comer com a comida. Hum. Gostoso. E a gente percebe que cada vez mais, cada vez mais, Deus, Deus vai providenciando tudo. Vai providenciando cada próximo passo. Cada próxima conquista. É Deus, cara. Sabe? Entrega, confia. E pode ter certeza. Pode ter certeza. Quanto mais fruto você der, mais pedrada vai receber, cara. De tudo quanto é lado. Ixi, o céu cai em terra, velho. É uma coisa, assim, absurda de questões que acontecem. Mas, sabe? Entrega pra Deus. Fala assim, ó. É com Ele, não é comigo. Sabe? Eu tô aqui, como ser humano, sempre tentando me tornar a pessoa melhor, né? Beijo no coração. Beijo a todos vocês. Agradeço a participação de todos, viu? Tchau.